E vocês criaram, porque uma coisa que eu vejo diferencial de vocês também, é porque vocês montaram uma organização diversificada para oscilações de mercado, por exemplo. Por exemplo, o cara que hoje quer renda fixa, ele consegue encontrar ali um menu. Então, como que você enxergou antes a organização para poder montá-la diversa? Porque tem muita gente machucada aí agora que vive de renda variável. Assim, o grande inimigo dos investidores é o Instagram. Então, o Instagram é o inimigo dos investidores. A turma do Instagram não vai me apreciar. Brincadeira, brincadeira essa parte. Aquela turma que faz um puta de um glamour para dizer que ganha grana e arrasta para cima e ganha dinheiro comigo, fez muita gente que não aguentava renda variável, não aguentava investimento em ações, pular no mercado de ações. Então, a gente via pessoas que... O investimento anterior dela, a poupança, da poupança, foram direto para a renda variável. Você não faz isso, né, cara? Não está louco. Tudo subindo, lembra? Tudo subindo. Você vai aprendendo a fazer as coisas. Pô, como... Ah, eu andava aqui de Uno, agora eu vou dar um rolê de Ferrari. E a outra é a Ferrari Fórmula 1 mesmo. Cara, tu não vai fazer nem a primeira curva, né, cara? Então, pô, não vai, não vai fazer. Ah, e reclama, né? Porra, de repente oscilou aqui, perdi um monte. Pô, mas o cara não sei fazer a curva ali da Ferrari, não dá. Então, cara, tem que ir fazendo uma coisa de cada vez. Estruturado. Então, a turma que propagandou muito bolsa nos últimos anos fez um ótimo serviço para que as pessoas conhecessem novos investimentos, mas esqueceu de dizer para as pessoas que elas não deveriam botar tanto dinheiro nisso. Ah, interessante. Bota menos. Então, cara, você começa botando uns 5% do teu portfólio em bolsa e vai sentindo ali se a montanha russa ali ela te faz passar mal ou não. Tem gente que passa na montanha russa ali e diz Ah, o meu estômago aguentou, então vai para 10. Sim. Ó, daí eu começo a chacoalhar um pouquinho mais a montanha russa. Ah, mas eu aguentei. Então vai para 15. E aí você vai devagarinho. Então, a gente sempre foi mais avesso à bolsa. Por quê? Assim, eu não sou uma erinheu de primeira viagem. Eu já invisto em bolsa desde 99. Eu já vi crise de 2001, crise de 2008, crise de 2010. Depois de 13, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vamos ver aqui. Resumo. 2020. Brasil. Cara, o Brasil, cara. O passado do Brasil é incerto, né, cara? Então, imagina o futuro. É uma loucura. Então, não dá para botar dinheiro demais em bolsa. Então, a gente sempre teve o freio de mão mais puxado, né? Que a gente sempre foi, cara... Turma, o senhor tem certeza que quer ter bolsa? Nossa, bolsa. Porque me dá palpitação quando a pessoa começa a investir, tem bolsa demais, entendeu? Porque a longo prazo realmente é melhor. O problema é que quando vem a crise, a pessoa, o estômago dela não deixa ela manter a posição em ações. A pessoa pensa com o estômago, né? Cara, eu já... Tem coisa que não teve coisa. Não teve como manter, mas tem coisa que eu vou ter que deixar. Acho que provavelmente meus netos vão te sustentar. Magalu, Fred, valeu, vamos embora. Eu estou sempre ali. Uma hora volta, uma hora volta. Olha só. Seja com comprado, sei lá, alguma coisa, né? Pode acontecer tudo, né? Então, olha, uma hora talvez essa loucura dos múltiplos de vendas possa voltar, tá? E vai voltar lá, porque os caras vendem pra caramba e tal. Vai acontecer. Mas o mercado fica ciclando o jeito que avalia empresas, né? Uma hora vai ter um monte de dinheiro farto aí de novo, vai ter um novo boom de startup, essa grana toda que tem por aí. O que gerou esse boom de startups dos últimos anos foi a crise de 2008. Crise de 2008. Gerou uma liquidez bizarra na economia. A turma do juros baixo pegou dinheiro. Essa turma que muitos desses venture capitals maiorzões, alguns, né? E muitos gringos, pegaram dinheiro muito barato, a zero, a meio, a um, montanhas de dinheiro a um, e começou a jogar em startup. Pô, cara, se ele acertasse um de 20, pagava um ano. E o banco, o resto, né? Muitas quebraram, mas eu fiz o unicórnio. Na minha opinião, daqui uns anos vai rolar de novo. Porque agora, a quantidade de dinheiro que está na rua é muito maior do que aquela que foi criada em 2008. Interessante. Muito. Mas a gente está vivendo um momento que deu uma encolhida aí, né? Sim, mas é que depois de 2008 aconteceu a mesma coisa. Exato. Depois deu uma pancada. A gente viu notícias recentes aí de unicórnios aí famosos, estão demitindo em massa, né? A gente até... É, comentamos no Quintica News aqui, né? Quintica News e tal. É engraçado esses movimentos do mercado, né? Porque é como se a coisa mudasse de uma hora para outra e todo mundo estivesse com a calça arriada, né? O ciclo macroeconômico é sempre assim. O excesso de liquidez faz com que as pessoas tomem decisões de negócios ruins. Decisões de negócios ruins geram crises. Ah, tem um ditado muito bom. Eu falo o seguinte... E as crises vão gerar alguém forte, né? Aí... Não confunda cérebros com mercado em alta. Exatamente. Eu gostei dessa, é boa. Exatamente. Não, vários dos gêneros que foram criados nos últimos anos aí foram devido ao excesso de liquidez. Exatamente.